Meu boa noite, presidente, nobres colegas vereadores, presidente, funcionário desta casa, público presente, agradecer Solange, Sueli, Bertinho, os demais amigos ali, a professora e ex-vereadora Soemi, a guarda municipal, todos os funcionários públicos de carreira e comissionados. Quero aqui iniciar falando, parabenizando todos os da comunidade do BNH2, no qual foi feita a lama asfáltica naquele bairro, no qual era tanto esperado. Quero parabenizar o Luiz, diretor da infraestrutura, no qual vem fazendo um ótimo trabalho, junto com a sua equipe, porque sozinho também não faz, mas parabenizar toda essa equipe. A secretaria de esporte, que vem fazendo também um brilhante trabalho no nosso município. Acredito que eles vêm atendendo todos os pedidos dos vereadores. Parabenizar a Angélica, o Vinícius, que não está aqui presente, hoje está tendo a semifinal do campeonato de futsal no módulo. A Camila, a doutora Mariana, que eu, também igual a Lume, acredito sim, e tenho visto que vem desenvolvendo um bom trabalho no nosso município. A guarda municipal, no qual sempre na segunda está presente. Igual o Luiz falou, que amanhã recomeça a Rua Santa Bárbara. Dizer a toda a população que tem um pouco de paciência, devido aos maus tempos, tem estradas aí para jogar uma pedra brita, até agora não aconteceu ainda, igual os bairros Santa Clara, São Domingos, mas que tenham um pouco de paciência e que, com certeza, isso será resolvido. Também aqui, igual a vereadora Marlene falou, estou junto, doutora Mariana, se possível, fazer uma reunião junto com essa população, para a gente ter melhor informação sobre essa ordem de despejo do pessoal ali. Queria fazer um convite a todos, amantes dos esportes, na quarta-feira, Guaíra, joga no módulo esportivo, com quatro pontos, quem gosta do futebol, comparecer e prestigiar esse jogo, que vai ser um jogo muito bom. Também, chamar os amantes do esporte, para que na quinta-feira terá a final do futsal municipal. Chamar a todos. Quero aqui também, igual o vereador já citou, fazer uma cobrança do diretor de limpeza, o senhor Befa, que no qual já estamos aproximando do final do ano, que desse início às limpezas de entulho. Porque se deixar muito em cima da hora, não vai vencer, e aí os familiares recebem família, parentes, então a gente cobra, faz uma cobrança disso aí. Também no domingo, né, Angélica, terá uma corrida de kartes, era para ser domingo passado, mas devido ao mau tempo, também não aconteceu. Convidamos a todos para participar e prestigiar. É igual o vereador, todos os vereadores vêm batendo, a saúde vai ter que, o Poder Executivo, dar uma revêção aí mesmo, viu, rapaz? É uma cobrança sem tamanho, hein? Sobre essas coberturas nos mini-postos aí, não podemos deixar a população desamparada nos dias de chuva, para poder, sim, é uma coisa que... Há necessidade, mas não é urgente, fazer cobertura de carro para vigilância sanitária, isso é um descaso com a população. Também, queria que o pessoal tomasse providência ali do sinaleiro aqui perto da rodoviária, porque já faz uns 15 dias que está ali estragado, então eu gostaria que tomasse uma providência. Seria isso hoje, presidente. O meu muito boa noite, obrigado a todos pela presença, e tenho certeza, pessoal, vamos conversar com a doutora Mariana, e se for possível, vamos conversar com o prefeito também. O meu muito boa noite a todos, uma ótima semana.